O corelback mais perfeito da história do Super Bowl É sobre ele que eu e o Vini, nós somos do Endzone do Brasil, vamos falar hoje Num dos episódios mais esperados aqui do Clube das Lendas Essa aqui é uma série de podcast que a gente tá fazendo Sobre os 10 maiores corelbacks da história, onde a gente nomeou o Clube das Lendas Sem carregamento, sem lista, sem um acima do outro Porque são muitos nomes gigantes, né? Então a gente colocou esse grupo aqui de 10 nomes E a gente acredita que são os 10 maiores corelbacks da história Onde cada episódio explicamos o porquê da gente achar isso Então, antes de mais nada, se inscreva no canal Esportudo Pra você não perder nada do que acontece aqui Porque você vai ver conteúdo de futebol, de basquete, de futebol americano E das principais coisas, dos principais assuntos do mundo do esporte Não se esqueça de compartilhar com o seu amigo E não se esqueça de se inscrever, eu vou repetir isso de novo Porque vocês precisam se inscrever pra não perder nada E Vini, Joe Mouton Chegou a hora de falar do quarterback, o Golt Que antecedeu o Tom Brady Exatamente Porque pra quem não sabe, quando o Tom Brady entrou na NFL Era esse cara que ele perseguia Assim como o Lebron James persegue o Michael Jordan Tom Brady perseguiu o Joe Mouton E na época muitos consideravam impossível Exatamente, né? Né? Mas aqui estamos nós E aí pra falar do Joe Mouton, cara Obviamente como a gente tá fazendo aqui nessa estrutura Pra falar da história deles O pré-NFL do Joe Mouton, né? Ele se tornou, obviamente, ele se aposentou Como o maior quarterback que a NFL já tinha visto Só que quando a gente tava vendo Estudando um pouco da história dele Claro, a gente já sabia um pouquinho mais Ele teve um apelido Ele foi campeão nacional pro Notre Dame Como é que foi essa passagem dele? Porque o draft também Não foi muito gentil com ele, né? É, então O Joe Mouton, ele tem uma Uma grande história, assim Pra resumir a passagem dele no College Football Que é o Colton Ball Contra a Universidade de Houston Que é quando ele tem hipotermia durante o jogo Ele precisa tomar uma Uma injeção intravenosa E ele volta pro jogo Com o Houston ganhando por 34 a 12 E ele vira o jogo O Notre Dame vence por 35 a 34 Então, assim, é Cara Ele é o primeiro The Comeback Kid, né? Surge a lenda do Comeback Kid nesse jogo Mano, cara Assim, isso aqui é tipo O flu game do Michael Jordan nas finais da NBA Sabe? O cara tava mal Hipotermia Tremendo aqui Foi pro vestiário Pá, injeção Ai sim, vai vence Volta pro jogo Vira e tô assim Se assicioneu Joku, total Joku, total E ele chega na NFL Em 1979 Pouco hypado Porque ele era pequeno E não tinha um braço forte Na visão da NFL E aí, John Elway? Como é que faz? É, e aí, né? Ele é draftado pelos 49ers de Bill Walsh Um técnico que gostaria de implantar Uma nova visão ofensiva na NFL É o West Coast Offense Como ficou conhecida Que na verdade é conhecida assim Porque foi aplicada nos 49ers Sim Mas ela é uma filosofia de substituir Algumas vezes o jogo terrestre Por um jogo de passes curtos É isso Porque passes precisos São mais difíceis de parar Do que o Rene Max correndo com a bola E deu certo, cara Após dois anos de implantação 79, 80, 81 Chega a hora de Joe Joe Dominar a NFL É, em 81 é a primeira vez Que ele vai pro Pro Bowl, né? E a primeira vez que ele surge assim Como um quarterback elite Ele ficou segundo Na corrida pro MVP Então ele também mostra Como ele pode ser eficiente Liderou a liga Em porcentagem de acerto de passes Com 63,7% E mostra ali um resquício Do que a gente veria Ele se demonstra O quarterback perfeito Pro West Coast Sim, sim, exatamente Se molda nisso, na verdade É porque ele é muito preciso Ele toma boas decisões Ele não sente pressão Ele tem mobilidade no pocket Exatamente Coisa que Acho que ela tem um pouco Subestimada sobre o jogo dele Ele tem mobilidade Não só dentro do pocket Mas pra se livrar também De algum seco De alguma coisa Porque as pessoas até zoam, né? Naquela época Porque ele tinha umas pernas Muito finas E o pessoal Olha as pernas Como que ele consegue fazer O que ele faz com essas pernas Porque Como a gente falou No episódio de John Elway O protótipo de quarterback Era aquele cara grande Forte, atlético E o John Montana Ele era tudo isso Só que aqui Na mente E ele mostrou Era indestrutível Exatamente Ele mostrou que mesmo Sem ter os melhores Atributos físicos A principal A principal qualidade De um quarterback É a mentalidade E ele era um líder E ele provou isso Nos playoffs de 1980 Ele sai da terceira rodada Do draft de 1979 Terceira rodada Pra três anos depois Estar na final de conferência Contra Assim Os Cowboys não foram Uma dinastia Na NFL Mas eles foram Uma dinastia Na conferência nacional Na década de 70 Sim E em 1981 Eles estavam lá E eles estavam ganhando O jogo dos 49ers Até que vem A famosa jogada Conhecida como The Cat The Cat Que é o Dwight Clark Aquele da Wide Receiver Cara Que ele vai lá E o Tom Brady Estava assistindo esse jogo Vale ressaltar Tom Brady Estava no colinho Do Papa Brady Assistindo o jogo E assim Cara É incrível A forma como aquelas jogadas Esse desenho Porque o Joe Montana Sai do pocket Sim E ele começa a escanear Andes E ele lança a bola No lugar onde só o Dwight Clark Poderia receber Sim A gente viu isso por exemplo No primeiro Super Bowl Dos Patriots Tom Brady faz a campanha Vitória sobre os Rams The Greatest Show on turf É uma passagem de bastão Sabe Tu sente que tem algo Acontecendo ali E foi essa A sensação da primeira temporada Só que aí vem dois anos Onde as coisas ficam mais ou menos Até que chega 1984 Exatamente Ele vence o Super Bowl Em 81 Cara Jogando muito bem Contra os Bengals E aí chega a temporada De 1984 Onde a gente já comentou Se você já assistiu O episódio Do Damarino Você sabe do que a gente vai falar A temporada incrível do Damarino E a gente tá aqui Do outro lado da história né A gente tá pelo lado do time agora É O Joe Montana era o cara Entre aspas da NFL Mas o Damarino chegou e disse assim Com licença Novo dono do pedaço aqui Recordista A NFL esqueceu o Joe Montana Isso é verdade Porque o Damarino era o cara O Damarino estava fazendo algo Todo bonitão Calouro Que a NFL nunca tinha visto Sim E aí chega onde? Aquilo que a gente mais gosta O Super Tirateima no Super Bowl Um dos maiores duelos de quarterback Da história do Super Bowl Joe Montana versus o Damarino E nessa aí a gente já sabe o resultado né A gente viu no episódio do Damarino O que aconteceu Foi 38x16 Pro San Francisco 49ers Foi uma partida cara Onde o Damarino conseguiu Mostrar Por que que ele era O melhor quarterback do mundo Eu gosto de falar que foi uma coroação Pro Joe Montana Sim Porque assim Ele igualou o volume de jogo do Damarino Muito 3 touchdowns 300 yards Foi MVP da partida E aí o time dele era mais completo E aí Moeou pro Damarino né Deu ruim É E essa aqui é só um exemplo Pra você que tá assistindo e ouvindo Do porquê que o Joe Montana É o quarterback perfeito Na história do Super Bowl A gente tá aqui só no segundo Super Bowl dele E ele ainda não lançou Nenhuma interceptação Coisa que não vai acontecer No Super Bowl Porque ele tem números absurdos E na verdade nem é interceptação É Tarnovel né Ele sequer perdeu um fanball Exatamente Ele tem 4 aparições É tipo o Michael Jordan na NBA 6 finais 6 títulos 6 fãs nos MVP Tudo bem que ele não tem Todos os MVP de Super Bowl Porque vai chegar um carinha Daqui a pouco Exatamente É verdade Vocês já conhecem esse cara Mas são 4 aparições A gente tá na segunda Contando a história 4 aparições 4 títulos 11 touchdowns Nenhum Tarnovel Nenhum Isso é irretocável Tudo bem A gente sabe que o Tom Brant 87 Mas ele perdeu alguns Ele perdeu 3 Então E esse aqui Mesmo ele tendo 3 a menos Ele é invicto E acho que essa é a mítica Do Joe Montana né Pelo menos Começando essa mítica Aqui em 1984 Não E ele iguala um feito Do Terry Bradshaw né Porque o Terry Bradshaw Era o cara dos 4 Super Bowls E 4 vitórias Então ele chega lá Iguala isso Mas enfim Seguindo a nossa história com ele né 1985 Marca a chegada Do melhor jogador Não quarterback Da história da NFL Jerry Rice Então já não bastava Ter um grande quarterback Os 49ers conseguem Um grande recebedor Que grande recebedor E aí tu pensa Brilhou Não na verdade não Demorou um pouco Para as coisas clicarem Se o time só volta Ao topo da NFL No final da década de 80 Sim Com 3 anos incríveis Que é quando ele tem um auge né Dele Individualmente falando O Joe Montana Ele já era um quarterback cerebral Ele chega no auge da maturidade dele Eu gosto de dizer Porque ele sempre foi bom Sim Mas ele chega no auge da maturidade dele Nessa época É ele tá ali acima já dos 30 Sabe Agora tá no auge da maturidade Entende o jogo como ninguém E cara Em uma sequência de Que você falou de alguns anos Ele ganha Dois títulos Dois Super Bowls né E é Duas vezes a MVP Isso mostra como Temporada regular E Pós temporada Mostra que ele continua Mantendo o nível de consistência Nível de produção E eu não preciso nem falar pra vocês Qual que é o resultado Desses dois Super Bowls Nossa Dois fatos marcantes Os dois Super Bowls Entram pra história O primeiro Pela icônica cena De que ele está perdendo o jogo Para o Cincinnati Bengals Essa história é incrível Por 16 a 13 E aí quando eles estão No huddle ali Antes de começar a jogada Ele olha pra arquibancada E diz Oh John Candy está lá Que era um ator famoso da época Cara Tu tá no Super Bowl Pra buscar uma campanha da virada Tu tá olhando pra arquibancada E vendo que tem um ator E tipo Os jogadores dos 49ers Dizem que Mano A gente não vai perder esse jogo É impossível É o John Cool Tá ligado Ele vai ganhar o jogo E foi o que aconteceu E no ano seguinte É assim Eu gosto de dizer Que ele guardou o melhor Pro final Sim Cinco passes Pra tantidão 55 a 10 Um show Um show Um show completo Porque a gente já contou Essa história do Super Bowl Também né Sim É Me desculpa aí John Elway Mas assim Foi feio Foi dolorido Foi feio E assim E foi a última aparição dele Em Super Bowl né Porque depois Infelizmente Ele começou a perder A batalha que todos perdem O tempo né É E o pai do tempo Ele pega todo mundo Mesmo o Lebron James né Que parece que nunca vai perder Essa batalha E o Tom Brady O Tom Brady se aposentou Com gasolina no tanque 45 anos Mas Ele tem essa última aparição No Super Bowl Ele fica fora da temporada De 1991 Perdeu a batalha ali Pra Steve Young Na titularidade né Tudo começa no NFC Championship Game De 90 né Ele é o MVP da NFL Exatamente Ele leva o time de novo Seria o terceiro Super Bowl seguido Só que num sec de Leonard Marshall Do New York Giants Começa o problema De lesões do Joe Montana É E aí a idade começa a bater né Deixa o jogo Aí é o que o Davi falou Fica fora da temporada De 91 Porque As vésperas da temporada Ele sofre uma lesão grave No cotovelo Abre espaço pro Steve Young E aí fala É o meu momento Cheguei Steve Young Chega com os dois pés Na porta Vence o prêmio de MVP Em 92 E aí vem a pergunta né Como é que tu vai colocar O MVP da NFL no banco Pra botar o outro MVP Da NFL em campo E aí ele volta pra temporada De 92 Sendo reserva Não jogando Ele volta no finalzinho Da temporada Ele entra na semana 17 Naquele que é o último jogo dele Com a camisa dos farinagens É Que é o final que eu acho que Ele mereceu um final melhor Em Em San Francisco Mas só que mesmo ele tendo Esse final melancólico Pode dizer que ele é o maior Jogador da história É que assim Ficou uma situação Ficou uma situação sustentável Porque assim Tinha o Steve Young Sim E o Steve Young era novo O cara era canhoto Corria com a bola O Joe Montana entrega o que? Mas 2, 3 anos O Steve Young tinha uma década Pela frente Sim E tanto que o dono dos farinagens Queria que o Joe Montana ficasse Só que ele disse Cara não dá pra eu ficar Não tem clima pra eu ficar E ele acabou indo pros Chiefs né É E com 37 anos Ele vai pro Caceteiro Chiefs E não tem uma passagem ruim tá Ele vai pra final de conferência Em 1993 Ele vai para o Pro Bowl E essa é uma temporada cara É na verdade as duas né As duas temporadas Elas são bem interessantes Porque a gente Pôde ter A oportunidade de Talvez Ter Joe Montana E São Francisco Forinagens no Super Bowl Só que isso nunca aconteceu Então pode ser um dos maiores Incis da história da Liga Em 1993 Os dois chegam na final de conferência Nossa cara Os 49ers perdem pros Cowboys E os Chiefs perdem Para os Bills No ano de 94 Os 49ers chegam no Super Bowl Mas eles saem no primeiro jogo Mas os Chiefs perdem No Wild Card Pros Dolphins de Dan Marino Se você não assistiu Volte E assista o episódio Do Dan Marino Porque é incrível Como a gente tá aqui Contando essas histórias E as histórias se conectam né A gente fala de um jogo E a gente lembra Que já comentou E a gente sabe Que a gente vai comentar De jogos que a gente também Já comentou E esse é o legal Pelo menos dessa série Que eu tô gostando de gravar Porque a gente não tá contando Só a história deles A gente tá contando A história da NFL também Porque muitas vezes A gente sabe das conquistas Sabe dos números Mas não sabe como eles Se entrelaçam na história Isso é incrível Eu sempre gosto de falar Como se um jogador Ganhou o título Significa que o outro perdeu Exatamente Então isso é muito interessante E o John Montana Ele perde esse Wild Card Contra os Dolphins Mas ele joga muito bem Sim E fica aquele gostinho De será que ele vem Pra uma última corrida Mas na verdade ele não vem Em abril de 1995 Ele anuncia Sua aposentadoria da NFL E ele se aposenta Como o Golt Tem uma festa enorme De aposentadoria pra ele Uma celebração Da sua carreira E tipo assim Cara, fica meio claro Esse cara é o maior Quarterback da história Da NFL E esse é o legado dele Ele criou essa mística Hoje ele não é mais O Golt Mas ele sempre vai ser Lembrado como Cara, ele era o Golt Ele era o modelo Ele criou Porque antes dele Não existia isso Se não existia Ah, tinha grandes quarterbacks Grandes jogadores Mas assim A mística Depois que a posição De quarterbacks Se torna a posição Mais importante do jogo Ele é o primeiro Ele se torna O exemplo Ele se torna o exemplo Falou assim Beleza A meta é ser batida A meta é ser batida É ele E que nem a gente fala As histórias da NFL Se entrelaçam A gente falou Que o Tom Brady Estava assistindo Aquele The Cat No estádio E a gente mal sabia Ninguém sabia Que aquele garoto Que estava ali No colo do papai Brady Viria a ser o cara De estronar O Joe Montana Que se aposentou Como o Golt Se aposentou Com 3 MVPs Se aposentou Com 3 MVPs De Super Bowl 2 MVPs De temporada regular 2 MVPs De temporada regular 4 títulos Maior jogador da história Uma vez jogador ofensivo Do ano Enfim A lista é vasta Um dos corebacks Mais precisos da história E acho que isso é pouco falado É um mestre Em viradas nos playoffs Exatamente The comeback O primeiro O original The comeback O original The comeback Garoto das viradas E o Joe Montana Quando a gente começou A gente começou A acompanhar mais ou menos Na mesma época Ele era Esse cara Ele é intocável Não tem como E ele tinha essa mística Meio Michael Jordan O Joe Montana Não aparece toda hora Quando ele aparece É um evento especial E tal Hoje ele mesmo Já admitiu Que Tom Brady Me passou No começo Ele até resistiu Um pouco Mas enfim Tom Brady passou Em qualquer quesito A única coisa Que sobrou pra ele Ainda é a invencibilidade Em Super Bowl E tudo mais Zero turnovers Mas enfim O currículo dele É intocável Sim Ele está num patamar Da história da NFL Que pra alguém Tirar ele da segunda colocação Vai ter que fazer muito Porque por exemplo Patrick Mahomes Que todo mundo fala Hoje em dia Mahomes já tem uma derrota Em Super Bowl Mahomes já tem turnovers Em Super Bowl Sim Então assim São feitos do Joe Montana Que cara Não sei se alguém Um dia vai igualar Tipo os grandes quarterbacks Não conseguiram Entendeu É Eu acho que dá pra Dá pra dizer que tipo assim Mesmo Podem ter quarterbacks Com mais Super Bowls Só que ele é um dos poucos Tipo assim Que pode Mano Eu tenho quatro títulos Só que eu fui invicto Tipo assim É igual quando a gente Fala de LeBron James Michael Jordan O LeBron James Ele tem quatro títulos Michael Jordan tem seis Beleza Só que o LeBron James Foi pra dez finais Ele tem um contexto muito mais Tipo Enfim Isso aqui não é programa de basquete Mas ele tem um contexto Muito mais favorável Que a questão de time E o Joe Montana Ele era Ele tava no time bom Só que ele era O catalisador Ele era o melhor jogador Ele era o motivo De eles estarem ali Então Cara O Joe Montana Ele é o verdadeiro Joku Não que o LeBron não seja Ele pode ser Pode ganhar Super Bowls Mas Mas O verdadeiro Joku O frio né Se existe a lenda do Joku Hoje É porque teve o original Exatamente E essa é uma coisa Que não sei se você tá percebendo Mas a gente tá falando bastante Se existe tal coisa É por causa desse cara É todos esses caras São percursores Tipo Assim Até mesmo os mais recentes Aí eles fizeram alguma coisa né Então assim É legal ver Se é legal fazer essa jornada Pela história da NFL E cara O Joe Montana Ele tá num lugar Que é só dele Sim Ele não é o maior Não Não é o maior Mas ele tá numa prateleira Que é só dele Exatamente Ninguém está na prateleira De Joe Montana Exatamente E cara Como a gente já falou Ele é o nosso segundo maior Aqui na nossa lista pessoal né Sim Porque ele era o GOAT Foi o tropassado Mas Ele que nem você falou Ele está numa prateleira Só dele E esse é o Joe Montana cara Esse é um dos maiores Scorebacks da história E É isso Finalizamos Gostei muito de falar Do Joe Montana cara Achei que Eu sou meio assim Porque eu falei Pô cara Como é que a gente vai exaltar Um cara que a gente fala Que o outro passou ele Mas não tem como A gente precisa exaltar Esse tipo de jogador E é isso Já deu seu tchau pra rapaziada Porque finalizamos Galera A gente está chegando Na reta final Então assim por favor Se inscreve aí no canal do Esporto Tem conteúdo pra caramba Aqui Tem toda a nossa série Tem conteúdo de outros esportes Pra todos os gostos Exatamente Fica aqui com a gente Acompanha mais Beleza? Tamo junto É isso aí Pra você que assistiu a gente Pra você que escutou a gente Muito obrigado A gente está chegando No final Do nosso clube das lendas Estou muito ansioso E obrigado Pra você ter acompanhado até aqui Está aqui o Joe Montana Pra você que não está aqui E só está ouvindo Veja no YouTube também A gente está aqui no YouTube Pra você ver essa imagem linda Que a gente tem aqui do Joe Montana Não se esqueça De se inscrever no canal do Esporto Pra você não perder nada Curta Compartilhe E comente Pra você ver Se você concorda Ou discorda da gente Então Muito obrigado mais uma vez Essa foi a história do Joe Montana Muito obrigado E tchau